Eita, mulher chorou. Hoje nós vamos falar sobre emoções. Emoções. Chorar de emoção, chorar de alegria. Não só choro, né? Riso emocional. É a câmera essa aqui, né? Corta pra câmera dois. Vamos falar de emoções? Emoções. Aqui na sala. Tô até emocionado agora, depois. Mas na sala pode falar de emoções? Pode falar, na sala pode? Na sala pode. A emoção eu acho que não é... Eu falei sobre chorar, mas não necessariamente, né? Você pode chorar de emoção, mas a emoção pode vir também com grito. Ela pode vir com... O que é emoção, amor? Pra você? O que você acha que é emoção? Depende. Ela é aquela mulher grandona. É emoção. Uma moça grande. É emoção. Isso é horrível, né? Essa aqui... Essa foi lá dos tempos mais primórdios. Vocês consideram uma pessoa... Gente, emocionalmente... Eu tô extremamente abalada com esse final de ano emocionalmente. Por isso que eu preciso agora me concentrar pra desenvolver um raciocínio que legal pra vocês, hein? Vocês consideram uma pessoa madura emocionalmente, falando? Ah, não sei. Não sei. Eu acho que eu fui evoluindo, assim, nesse sentido. De várias formas. Fala sobre isso, Paulinho. Conta um pouco pra gente. Vamos lá. Deixa eu até mudar. Me conta... A posição. Eu gosto desse assunto. Psicólogos, quando a pessoa muda a posição, quando ela vai falar algo, o que significa? É uma expressão corporal de que ela tá nervosa. Nervosa. E euforia. E ela vai começar a falar sobre um assunto que mexe com o psicológico dela. Mentira, acabei de inventar. Vamos voltar aqui. O Paulinho, em 1815. O Paulinho de 17 anos ali. Entendi. O Paulinho de 17 anos. Como é que ele era e como é que é o Paulinho hoje? Emocionalmente falando. Como é que você lidava com as suas emoções? O que te tirava do fundo? Não, foi uma evolução, assim. Eu absorvia muito o que os outros falavam. O olhar do terceiro. Esse olhar do terceiro, ele machucava. E isso acabava tendo uma reação. Toda vez que eu, né, ouvia um outro falar, aquilo ia aprisionando aqui dentro, ia ligando alguns gatilhos. Ok. E isso me afetava. O que te afetava era o olhar do outro? O olhar do outro. Principalmente dentro de casa. Ok. Né? Aquela, você querer se provar pro seu pai e pra sua mãe. Sempre. Todo mundo tem essa fase. Que você é bom, que você consegue, né? Que você supera. E ao longo do tempo, eu fui tirando isso. Eu fui blindando. O Paulinho, eu imagino que... Eu conheço o Paulinho há 13 anos. Mas eu imagino que o Paulinho de 17 anos, o Paulinho de seus 18 anos, era um cara extremamente emocionalmente bem abalado. Assim, não abalado mal. Mas um cara abalado emocionalmente porque você sempre teve uma luta consigo mesmo. Eu conheci esse... Eu não exteriorizava, não. Eu nunca fui assim, se alguém me faz uma crítica, eu rebatia. Entendeu? Eu não era assim. Você sempre lidou bem com as críticas. Lidou, tá certo? Então, olha só. Antes, o que eu fazia? Eu absorvia a crítica como algo real, que alguma coisa tava... Eu tava fazendo de errado, alguma coisa assim. Tá. E aquilo me consumia. Certo. Eu nunca fui assim, ah, você faz isso. Não faço, não. Porque você faz... Eu não era assim, não. Eu só era essa pessoa e continuo sendo. Mas eu... Aquilo ficava dentro, remoendo. Certo. O que eu fui tentando fazer? E hoje eu acho que eu consigo, não 100%, mas boa parte das vezes. Tá. Cara, entrou, eu fui me blindando. Você foi se blindando e você consegue... Hoje você tem a maturidade emocional e autoestima. Talvez autoestima, podemos falar, né? Suficiente. Pra quem fala assim, Paulo, o seu trabalho é horrível. Você vai falar, beleza. Então, porque o que o ser humano tende a fazer? A achar que aquilo é pessoal. Aham. Quando a pessoa fala, o seu trabalho é horrível, ou esse trabalho que você fez é horrível. Diz mais sobre a pessoa, né? Não, sim, mas a pessoa que recebe, ela não recebe assim, o trabalho está horrível. Mas você, eu sou horrível. É, total. Ela personifica a crítica, entendeu? A partir do momento que você tira do eu e transfere para o trabalho em si, inanimado, como é que chama isso? É isso. É. É, você tira do seu... Isso é o que ele queria falar. É isso mesmo. Ser interingível. Interingível. Você tira do seu eu, da sua pessoa, da sua persona e transfere aquele comentário para o objeto. Sim. Não é você. Sim. É aquilo ali. Sim. Quando você faz isso, você tira um pouco aquela emoção ruim que você vai sentir. Perfeito. Você fica mais racional. Total. Não, eu lembro que em ambiente de trabalho, muitas vezes, muitas vezes a gente ter o chefe que a gente dava super bem, super bem, super bem. E eu consegui, eu demorei, mas assim, falava assim, cara, esse trabalho que você fez ficou... Não curti, não tá legal. No minuto seguinte, ele falava uma coisa extremamente engraçada e no começo falava assim, meu, louco, ele gosta de mim ou não gosta? Só que não é nada a ver. Porque assim, tipo, a gente dava super bem, só que ele tinha liberdade de falar assim, cara, esse trabalho aqui não tá legal. Então, mas aí que tá... Tem algumas coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo. Porque assim, da mesma forma que você recebe, tem momentos que você vai fazer, você vai criticar, você vai falar, né? Você tá recebendo, a gente tá falando de quem recebe, não é? Claro. Agora vamos falar de quem transfere. Da mesma forma que eu consigo hoje me blindar disso, eu acho que boa parte da população não consegue, ela personifica, ela acha que é com ela mesma. Então, é o sujeito e aquilo machuca, porque nós somos seres humanos, nós somos máquinas. Claro. Então, toda vez que você vai fazer uma crítica, sabendo que a outra pessoa muito provavelmente vai interiorizar aquilo, você não personifica a crítica, você objetiza a crítica. Objetifica. Objetifica a crítica, exato. Então, você tira da pessoa e manda pro objeto. Certo. Tá? A partir daquele momento, são duas pessoas olhando para um objeto. E não eu olhando pra você, falando de você, do que você é ou deixa de ser. Não, o trabalho que você fez tá ruim. Esse trabalho tá uma bosta. Aí, a gente mudou. Não. Ó, mudou. Não, eu tô brincando. E você não usa adjetivos. A partir do momento que você usa adjetivos, aquilo começa também a ficar mais subjetivo. Tenta ser mais objetivo quando você for fazer crítica. Ok. Aliás, toda vez que você faz isso, você torna a relação muito mais produtiva. Ou seja, vocês tão percebendo que o Paulinho tá fazendo uma DR aqui. Ele tá olhando pra mim e falando assim, ó, a partir do momento que você for fazer uma crítica, você não faz uma crítica pra pessoa, você objetifica ela. Então, por exemplo, você não vai dizer que o jeito que eu arrumei a cama tá uma bosta. Você vai dizer, essa cama poderia... Tá fora dos padrões que geralmente me trazem tranquilidade. É isso. Perfeito. Estão fazendo uma gourmetização de risco. E aí, você tem que ter uma gourmetização assim, ó. Paulinho, me ajuda aqui a arrumar cama ou eu vou ajudar o Paulinho a lavar a louça. Porque o Paulinho é o lavador de louças e eu sou arrumadora de camas. Se eu, vamos supor que chegou lá, o talher tá todo cheio de feijão, já pra secar, o que você vai falar pra mim? Poxa, Bia. Essa louça, gourmetiza essa informação. Nossa, as louças sujas, elas podem atrair animais, é, como barata, insetos e etc. Então, assim, pra evitar esse tipo de coisa, inclusive pra manter uma ordem aqui dentro, pra gente conseguir achar as coisas de forma mais clara, rápida e etc., é melhor a gente organizar as louças que estão sobre a pele. Perfeito, já entendi. Né? Perfeito, perfeito. Uma outra coisa que eu vejo muito, que atiça as emoções, nesse caso, negativas, geralmente, por exemplo, no ambiente de trabalho e até dentro de casa, é quando as regras e os fatos não estão claros. Por exemplo, eu tenho uma ideia, um desejo, eu quero alguma coisa. E quem vai fazer aquilo que eu quero é você. É essa transmissão do que eu quero, se ela não for clara, a chance de dar problema, quer dizer, você não fazer exatamente aquilo que a gente conversou, é gigantesca. Sim. E aí, começa a crítica. Ah, você é isso, seu trabalho é... Você tá vendo? Agora, se eu for claro... E outra coisa, o que é claro pra mim, às vezes, não é pra você. Não é pra você. Eu tenho uma regra interna que chama regra do menino de seis anos. Quer dizer, não é que eu acho meu interlocutor um idiota. Não, não é isso. É porque o que eu acho que tá claro e transparente, às vezes, ela... Essa ideia não é recebida da mesma forma. Exatamente. Eu não posso ser arrogante de achar que todo mundo vai entender o que eu tô falando. Exato. Então, a gente sempre chama a regra dos seis anos, do menino de seis anos. É o seguinte, tente ser o mais claro possível, dê exemplos, pergunte se a pessoa entendeu e, se possível, peça pra ela repetir. Repetir com as palavras dela. É, exato. Mas vamos voltar aqui, vamos falar de emoções. É. A gente tá saindo um pouco. É, é porque eu tô tentando falar assim, puta, aquele... Você é isso, você é aquilo, aquela raiva, aquela coisa, né? Isso a gente tem que tentar eliminar, né? Exato, exato. E lidar com emoções das pessoas também é uma coisa muito difícil, né? Porque cada um reage de uma forma. Mas vamos lá. Você é uma pessoa mais emocional, mais emoção, mais coração? Eu sou uma pessoa muito emoção. É. E pouco razão. Então... Ah, mas você é bem racional, cara. Eu tenho o meu lado racional, mas eu tenho o meu lado emocional mais aguçado, né? Você sabe. Bom, as pessoas já perceberam isso nas outras redes. Eu preciso equilibrar um pouco mais. Então, vamos pensar assim, a Bia de antigamente, né? Agora a gente fez a regressão com você. A Bia de antigamente era uma pessoa... Sempre foi muito... Ah, muito assim... Eu recebi muito amor, muito... Tudo é lindo o que você faz, é muito fofo, é muito lindo. Os avós sempre acharam tudo lindo, meus pais muito lindos. Quando você vai pra sociedade e você vê que você não é tão legal como a sua família, eu cresci achando que eu era a pessoa mais fodástica do universo. Você é fodástica. Meus pais, com certeza... Me casou e eu continuo... Eu casei e continuo achando. Quando você vai pra rua e aí você recebe uma crítica ali, você fala... Eita! Opa, 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 opa. Não sou tão boa assim, hein? Ou ao olhar das outras pessoas, talvez isso... Então, no começo, o recebimento de críticas, quando eu fui pro mercado de trabalho, lidar com as emoções, eu tive ainda um pouco de receber críticas na escola, ela recebeu críticas, tive ainda alguns problemas. Porque é isso que eu falo, no universo de muito amor, é no universo de uma criança, num universo de muito amor, ela cresce achando que ela é o máximo. Porque eu nunca recebi... Claro, gente, uma bronca do meu pai, da minha mãe, meus pais me educaram muito bem. Eu me considero uma pessoa extremamente bem educada. Eu sou muito grata à educação que meus pais me deram. Só que eu cresci nesse ambiente de muito amor, de muitos elogios. E a Beatriz é maravilhosa, o Bruno é maravilhoso, todo mundo é maravilhoso. Quando você vai pra sociedade, você fala... Meu pai falou que eu sou incrível. Por que você tá falando isso de mim? Então, você lida com pessoas que não concordam com seus pais, ou que têm um pensamento que diverge do seu. Então, você tem que lidar com isso. Lidar com essa informação é muito complicado. Eu tô até arrepiada só de falar disso. Então, eu tive meus momentos também de... Não de provar pros meus pais que... A diferença é um pouco pro Paulinho. Eu não tive que ficar provando pros meus pais. O caminho foi inverso. Eu tive que provar pra sociedade. Que em casa, tudo lindo, tudo maravilhoso. Qualquer coisa que eu fazia, era maravilhoso. Mas, assim, a crítica sempre me fez muito mal. É. Hoje em dia, eu tô muito melhor. Tô meio de escada. Tô meio de escada, tô meio de escadinha. Tô meio de escada? Quando você vai pra internet, você recebe muitas críticas. De todos os lados. Mas, você acha, então, que sair para o mundo, receber críticas te faz crescer também? Pô! Muito. Então, a questão não é nem o terceiro. A questão é você saber lidar com aquilo ali. Claro. Filtrar o que tem razão e o que não tem na razão. Perfeito. E tentar lidar com aquilo da melhor maneira possível. E uma das coisas que eu mais... Assim que eu fui pra internet, ouvi do Maurício Meirelles também. que foi uma das primeiras pessoas que conversou comigo. Ficamos conversando um tempo no telefone. Uma vez ele falou assim, não se iluda com os elogios. Não se entristeça com as críticas. Nenhuma, nenhum deles vai te definir. Nem os elogios e nem as críticas. Porque você precisa acreditar no que você tá fazendo e seguir o seu próprio caminho. E você acreditar no seu trabalho e gostar de produzir. Se você fosse o consumidor do que você produz, aí você tá no caminho certo. Porque a crítica e o elogio não vão definir. Porque são pessoas que têm pensamentos antagônicos. Cada uma vai achar uma coisa. Então, segue o seu. Então, eu sempre trabalho todos os dias pra seguir o meu. Porque eu sei que vai ter gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Hoje eu tenho um pouco mais de maturidade, não só de profissão, mas física também. Se alguém falar assim, Bia, eu te acho horrível. Eu vou chorar, porém... Brincadeira. No banheiro. Agora eu já choro no quarto. Já mudei o lugar. Eu já não ligaria mais pra isso. Há 10 anos eu... Então, eu vou fazer um teste com você. Vamos lá. Ixi, Maria... E.C. Uma amiga sua esquece de te ligar no seu aniversário. Não manda nenhum WhatsApp. Eu sonhei com isso essa noite. Que ninguém lembrou. Absolutamente ninguém. E aí? Acordei chorando, né? Acordei chorando, né? Falei, pô, a mãe nem você. Mandei mensagem pra ela e ela falou, jamais. Não, mas isso daí é uma... Você se apega com isso? Sim, pelo menos uma mensagem, né, gente? Uma mensagenzinha ali, né? Legal? Ah, sim. Mas eu tô falando assim, uma amiga minha fala, Bia, hoje você está especialmente horrível. Eita! Eu ia falar, opa, que bacana. Acho que hoje em dia eu tenho mais autoconfiança de... De lidar com esse tipo de coisa. Talvez há 10 anos. Do não, da pessoa não concordar com o que você fala. E você 100%, né? Não. Eu nunca sou nada 100%. A não ser com você. 100% você... Lê, 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 lê. Você ia ver esse show? O que que é isso? Micareta, pô. Lê, 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 lê. Micareta, pô. Shilete com banana. Ah, Shilete com banana, sim. Laça de águia. O que eu sou a música do Laça de águia? Dizendo que ia... Eu fui perguntar pra ela, meu amor, Se ia dançar. Tem sabor. Da manivela. Dizendo o que é aqui. Não, não, eu não sou um cara quadrado. Eu acho que eu... Se você cantar alguma música assim, eu já ouvi. Mas agora... Você sabe, eu tenho problema com letra de música, né? Sim, é. O Paulinho, ele tem uma dificuldade. Aliás, as músicas que eu mais gosto... Cara, eu sei talvez a primeira estrofe, uma frase ou outra. Eu não consigo decorar, cara. Impressionante. Verdade, músicas que ele ouve assim... Eu não consigo decorar. De que me adianta viver na cidade? Se a felicidade não me acompanhar essa, você sabe meio que até uma certa parte. Não, eu tenho muita dificuldade de decorar as coisas. Eu tenho dificuldade. Desde pequeno. Tanto é que quando eu fui fazer vestibular, eu fui pior nas provas que são pura decoreba. Sério? Fórmula? Fui melhor... História. Não, não. Matemática, eu sempre fui bem, porque eu gosto muito. Mas a prova que é muito decoreba, eu tive mais dificuldade. Agora, as provas que trazem coisas pra você ficar pensando aí, essas eu gostava. Agora, decorar, eu tenho dificuldade. Vamos falar do Paulinho. Eu quero uma coisa interessante aqui que você pode contar pro pessoal. Acho que muita gente vai se identificar. Quando você conquista uma coisa que você estava almejando muito, conta como era e como é. Uma coisa que você quer muito, uma conquista profissional que você queria muito, um objetivo de vida, um objetivo material. Você não é muito dos objetivos materiais, mas... Não, é, todo mundo é um pouquinho, né? Tipo, mas um objetivo... Uma coisa que você queria comprar muito, uma coisa que você queria conquistar muito, profissionalmente falando. Como que você reage a isso? Como é que você exterioriza essa emoção? E como é que você continua a vida com essa informação? Ai, amor, isso eu não melhorei. Os meus momentos de... De alegria, de alguma conquista, eles duram, às vezes, segundos. Gente, é surreal. É. Ah, Paulo, você ganhou o prêmio tal e foi ranqueado em tal ranking pra divulgar. Cara, às vezes é coisa de segundos. Eu não consigo curtir isso, cara. Existe uma premiação que chama... Eu tenho vergonha de... De contar pras pessoas isso. É? Você não conta. Não, o Paulinho é assim, ó. Você vê como a gente é completamente diferente. Gente, o Paulinho... Existem uns rankings na advocacia que são dificílimos de você conquistar. São super, assim... É um grupo bem seleto que tem essas premiações. Que é o Latin Lawyer, que é o Chambers. Tem mais algum? Tem vários. Ah, tem vários. Enfim, são premiações mundiais dos melhores advogados do mundo. Aí tem da América Latina, tem da Europa. Aí tem premiação que os clientes da Europa premiam alguém da América Latina. Enfim. O Paulinho, ele sai nessas premiações. E aí ele vira... E ele tem uma placa que chega, né? De metal. Aí o Paulinho... Sabe como ele conta pra mim? Ô, sabe aquele... Aquela... Eu saí de novo. Passa o coxinho, por favor. Fala o Paulinho. Escuta. O quê? Você foi premiado? Aham. Ô, vou pedir uma pizza. Tipo assim. Cara, eu estaria assim, ó. Explodindo no champanhe. Ele não lida bem. Não é que você não lida bem. Você não... Não é que você não valoriza. Você valoriza, mas você não dá... Você fala, tá, próximo. O que mais? É, então, cara. Eu acho que é desde pequeno. Por exemplo, você lembra quando... Eu defendi meu doutorado lá? Sim, sim. Cara, depois dali eu tava meio apático. Eu chorei. Não, o Paulinho defendeu o doutorado dele. Ganhou 10. Ele defendeu em alemão. Na hora, ele resolveu mudar pra inglês. Pra eu poder entender. Não mudou muita coisa? Eu ia falar... Podia ter defendido em alemão. Que ia dar na mesma. Ele começou a falar alemão com o cara. E eu fui lá, tipo, pra fazer peso na mesa. Porque eu nem tava entendendo nada. Aí ele falou, não, nós vamos apresentar em inglês. Na última hora, ele resolveu mudar a tese de doutorado dele pra inglês. Pra eu poder entender. E falou, falou, falou. No final, o cara falou, beleza. Tirou 10. Eu chorava compulsivamente. Porque foram... Ai, eu vou ter vontade de chorar só de lembrar. Foram anos de esforço seu. E muita... Você se dedicou e abdicou de tanta coisa. E eu chorava, chorava. Eu fiquei o caminho do trem... Não, do metrô. A volta inteira. E o Paulinho já tava assim, ó. Quer fazer um almoço, hein, gente? E eu, tipo... Chorava e postei, não sei o quê. Então, assim, acho que cada um lida de uma forma com as conquistas. É, às vezes, eu não sei. Eu acho que eu tenho que tratar isso com um analista, alguma coisa. Eu acho que precisa dar uma tratada com isso daqui. É, não, eu sei. Eu sei que eu preciso. Eu preciso dar uma tratada. E eu falava, liga pros seus pais, conta. Não, depois eu vejo isso. Eu não lido bem com elogio. E eu não lido bem, por exemplo, no dia do meu aniversário, eu quero desligar meu celular. Entendeu? Eu não gosto de ser cortejado, né? De ficar... Engraçado. Eu já fico... Eu não me acho merecedor. Eu acho que é isso, entendeu? É, mas vamos dar uma tratada nisso? Numa psicólogazinha? Vamos lá. Eu preciso, eu preciso. Você precisa dar uma tratada aí. Eu amo o seu aniversário. Entendeu? Exato. Por quê? Porque o foco tá em você. É, você não gosta que o foco esteja em você. Mas é engraçado isso aí. É, engraçado. E eu tenho... E você? Muito diferente do meu pai, do seu pai, né? Eu... Quê? Se eu ganhar, tipo... A Bia ganhou um arroz. E com o nome dela. Falou, família, eu tenho um arroz com o meu nome. Eu sou... Eu fico muito feliz. Tipo assim, gente, a primeira vez que eu fui no passo repassa, eu contei pra família inteira que eu fui no passo repassa. Eu contei pra minha mãe. Meu pai contou pra todos os pacientes dele. Por isso que eu até... As pessoas abriquem. Eu falo, meu, você valoriza cada coisa que acontece. Primeira vez que eu apareci na televisão. Primeira vez que eu fui chamada, eu apareci na Caras. Que eu apareci numa revista. Eu comemoro muito cada conquista. Muito. Como se fosse a última, sabe? E eu também não sei se isso deve ser tratado. Porque você também... Continua. Porque eu gosto de comemorar as suas coisas. Bastante. Mas eu gosto... Isso tem a ver com o Signo, essas coisas? A gente podia ter perguntado isso pro Vitor, hein? Pro Vitor de Castro. Inclusive, se você não viu esse episódio, tá aí. Assistam. Porque esse episódio de Signos tá maravilhoso. Mas eu lido de uma maneira... Meu emocional é muito mais... Eu sou muito mais emoção. E talvez a gente conclua nesse episódio que eu seja uma pessoa muito mais emocional. E você é uma pessoa muito mais racional. E eu acho que eu te trouxe emoção e você me trouxe razão. Porque se deixasse... Casasse uma pessoa igual a mim, a gente botava fogo na casa. Casasse uma pessoa igual a você, ia falar... Olha, nós ganhamos o prêmio do... O casal do ano. Passa o... Passa o sal. Vamos no mercado? Passa o sal. Então, eu acho que o legal é que a gente traz o equilíbrio, né? É isso. É isso. É isso. Mas o ser humano, ele é... Ele não é 100% razão, cara. Não adianta. Não adianta. Ela precisa de uma emoção. Tem um filósofo, barra, poeta, árabe, salvo engano. Ele é libanês. Que é Gibran Khalil Gibran. O ser humano, 100% razão, é como se fosse um barco no mar ou no lago, apenas com o leme, sem velas. E o ser humano, 100% emoção, ele é um barco sem leme, apenas com velas. Que lindo, cara! Que lindo! Nossa, vamos fechar com essa informação? Vamos fechar com essa? Cara, e você? Você é o barco com velas ou você é só o barco com leme? Os dois, né? Ou um pouquinho de cada um. Que a gente tem que tentar buscar, né? Que é o equilíbrio emocional que todo mundo busca tanto, né? É isso aí. Então eu quero mandar um abraço para todos os psicólogos, terapeutas, psiquiatras aí que estejam nos assistindo. Deixa aí nos comentários que se você gostou desse episódio, quais mais ações você quer que a gente traga aqui no Na Sala Pode. O que as pessoas têm que fazer no canal aqui, Paulinho? Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário. Coloque sugestões para os próximos episódios do Na Sala Pode. E encaminhe os vídeos para os amigos, para a gente continuar produzindo bastante conteúdo aí para vocês. É isso. Certo? É certo. Na Sala Pode. É muita emoção. É fascinação, amor.